Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, é o que nós suplicamos a Deus, que o Espírito Santo venha usar nossa meditação para abençoar a vida de cada um de vocês. E não tem bênção maior, não existe bênção maior do que aquela de Deus revelar para nós a sua vontade, ele falar conosco, ele dá uma direção para o nosso espírito poder guiar o nosso coração, a nossa alma. Quando nós recebemos essa direção, pronto, acabou, já era, já era, porque a palavra de Deus é Deus dentro de nós. Lembra quando Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Deus é palavra, quando você leva o seu pensamento para os pensamentos de Deus, quando você pensa os pensamentos de Deus, então você se encontra na presença dele. Bem, isso é o que nós queremos, nós oramos, pedimos que o Espírito Santo venha iluminar os entendimentos para que as pessoas possam ser livres de suas mazelas, de suas dúvidas, de suas dúvidas, de seus medos, de suas ansiedades, de suas preocupações, de suas misérias, nervosismos, depressões, enfim, todo o inferno. Porque todo o inferno desse mundo vem de uma palavra do inferno, a palavra que o inferno usa para levar as pessoas para lá é dúvida. Onde há dúvida, ali há medo, ansiedade, insegurança, preocupação, fraqueza, enfim, todo o inferno. Porém, o reino de Deus, o reino dos céus, o próprio Deus, ele trabalha com a palavra. E a palavra que ele traz para a gente é a palavra de fé, de segurança, de certeza, porque atrás da fé vem a segurança, vem aquela firmeza de propósito, vem aquela certeza, certeza absoluta. E é isso que falta nas pessoas, que falta na humanidade. Então, as pessoas têm medo porque têm dúvida. As pessoas têm medo porque têm dúvida. E têm dúvida por quê? Porque o espírito da dúvida vem do medo. O espírito da dúvida vem justamente do inferno, que aterroriza, que ameaça, que fala isso, que fala aquilo, e a pessoa fica com medo. E aí, com medo, ela fica fraca. Na sua fraqueza, então, até um sopro, ela cai. Então, amiga e amigo, aprenda esta lição, porque isso é de fundamental importância para a sua sobrevivência, para a nossa sobrevivência. Nós dependemos da palavra de Deus, que é a palavra de fé, que é a palavra de certeza, de segurança. Quando a pessoa não dá ouvidos a essa voz, a voz de Deus, ela fica com medo, porque vem a voz do mal, a voz do diabo, que traz dúvida. Inclusive, inclusive, veja só, presta atenção como as coisas acontecem. Ontem, falamos sobre aquela palavra que Paulo fala, dirigida ou dirigido pelo Espírito Santo. Ele disse, se a nossa esperança, ou seja, a nossa fé, esperança, se a nossa esperança, se a nossa fé no Senhor Jesus Cristo só vale para esta vida, então somos as pessoas mais infelizes, mais miseráveis da face da Terra. Essa é a realidade. A nossa fé não está numa palavra que só vale para este mundo. A nossa fé não está na palavra de alguém que falou e deixou passar, esqueceu. Não. A nossa fé está apautada, fundamentada, na palavra daquele que disse, passará o céu e a terra. Mas a minha palavra não passará. Não passará. E disse mais, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, Deus falou isso. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, aquilo que me dá prazer. Então, pode ter certeza, minha amiga e meu amigo, quando a pessoa fortalece a sua fé nas conquistas, só nas conquistas, ela fica iludida, porque nas conquistas existem também alguns problemas, percalços, lutas, tribulações, não derrotas, mas tribulações, pedras no caminho. Nós encontramos pedras no caminho. Mas não significa que estaremos fadados a cair e perder aquilo que conquistamos. Não. Não se nós permanecermos na palavra, na palavra de fé, na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus. Então, quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé na palavra do Senhor Jesus, que é a nossa fé no Senhor Jesus, então, nós não olhamos para as circunstâncias, não ficamos observando os ventos, as tempestades, as dificuldades. Nós olhamos para o autor daquele que fez a promessa, o autor da promessa, que é o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa não olha para o autor da palavra, da promessa, da palavra empenhada, Então, é óbvio que ela se torna uma pessoa infeliz, miserável, porque ela diz, confessa por um lado, mas crê por outro. Ela confessa a fé em Jesus, mas tem dúvida do amanhã. Então, essa criatura tende a fracassar, a fraquejar na fé. Isso aconteceu com heróis da fé no passado. Isso aconteceu no passado. E Deus permitiu que ficasse registrado para que nós pudéssemos aprender. Aprender. Por exemplo, o salmista, o salmista, o homem que foi usado pelo Espírito Santo para escrever salmos, um profeta, um homem de Deus. Ele disse assim, olha só, no salmo dele, escrito por ele, palavras dirigidas por Deus, mas escrita por ele, ele disse assim, quanto a mim, o profeta Asaf falou, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. desviaram. Os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Por quê que aconteceu isso com ele? Com o profeta, o homem cheio do Espírito Santo. Por quê? quase que os seus pés se desviaram. Faltou pouco para os seus passos escorregarem. Por quê? Porque ele confessa, ele diz, pois eu tinha inveja dos nécios, os pecadores. eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Esse é o, é um, uma grande, uma grande revelação do profeta, que mostra o modus operandi do Satanás. Ele chama as pessoas, chama a atenção das pessoas que são de Deus, para aquelas pessoas, olha, olha para aquele rapaz ali, olha para aquele homem, aquela mulher, olha ali, olha como é que ele é próspero, ele é pecador, ele vive no erro, ele vive na, na baderna, ele não teme a Deus, ele não tem fé em Deus, ele não tem fé em nada, ele acredita só no dinheiro, em si próprio, aí, mas olha só a vida dele, olha só, olha o carro dele, olha onde ele mora, olha só as viagens que ele faz, aí, mostra na, na internet, né, nas redes sociais, aquelas, aquelas ostentação, barcos, lanchas, aviões, e toda a glória, só que, aquela criatura, aquela criatura que está ostentando riquezas, glórias, etc., sabe, que um dia aquilo vai acabar, como acabou a farra daqueles oligarcas lá russos, que antes da guerra com a Ucrânia, eles ostentavam navios, navios pessoais, e viviam uma vida na badesca, mas perderam tudo, morreram estupidamente, morreram estupidamente, perderam tudo, eram jovens, eram novos, também, né, eles também eram novos, mas perdeu, estão mortos, onde estão, para onde foram as almas deles, então, o diabo, costuma, chamar a atenção, do pobre cristão, aquele que é fiel a Deus, que está firme, ali na fé, que nega a si mesmo, para andar com Jesus, para manter-se firme, fiel, leal, bom, servo bom e fiel, ao Senhor Jesus, mesmo com dificuldades, com problemas, a sua casa é simples, a sua vida é uma vida simples, mas, ele é de Deus, porque o Espírito Santo está nele, dentro dele há paz, há alegria, embora, do lado de fora, pode acontecer, de haver pobreza, de não ter tudo, que gostaria de ter, mas, se ele é fiel a Deus, ele se mantém firme, independentemente, do que tem, ou deixa de ter, deste mundo, porque os seus olhos, a sua fé, está no Senhor Jesus, não, nas coisas deste mundo, desta vida, profeta, o profeta, Azaf, que era de Deus, com certeza, ele deveria ter, suas dificuldades, econômicas, com certeza, ele deveria ter, os seus problemas, pessoais, que ele não discorre aqui, mas, ele disse, os meus pés, quase, que se desviaram, pouco faltou, para que escorregassem, os meus passos, por quê? porque eu tinha inveja, dos pecadores, dos nécios, dos que não temem a Deus, quando via a prosperidade deles, quando via a riqueza, eles ostentando uma riqueza, maravilhosa, pois bem, minha amiga, e meu caro amigo, vejamos lá, o que Jesus relata, do que aconteceu lá, na Babilônia, quando Judá, o reino de Judá, estava sujeito, lá, Nabucodonosor, havia o rico e o pobre, o pobre mendigo, miserável, doente, enfermo, faminto, a porta do rico, o rico ostentando, roupas luxosas, comendo do melhor, das iguarias desse mundo, mas, quando morreram os dois, para onde foi o pobre, e para onde foi o rico, o pobre, era pobre, mas era rico, porque dentro dele, conservava uma fé, no Deus de Abraão, seu pai na fé, já o rico, embora fosse um judeu, ele não tinha a mesma fé, os seus olhos continuavam, na sua riqueza, sua confiança, estava na sua grandeza, na sua vida luxuosa, mas Jesus disse, que lá no inferno, o rico, lembrou dos seus irmãos, dos seus cinco irmãos, que estavam lá, vivendo uma vida nababesca, mas que, se eles não cuidassem, da alma deles, eles também iriam, sofrer, lá no inferno, junto com ele, então, amiga e amigo, você que decide, se você crê, amém, se você não crê, paciência, Jesus veio para quem, quem nele crê, quem não crê, ele não vai fazer nada, ele não obriga, ninguém a crer nele, ele fez a parte dele, ele pregou, ensinou, semeou, a palavra de vida, quem creu nessa palavra, foi abençoado, é abençoado, quem não creu, a ciência, vai sofrer as consequências, então, nós estamos aqui, fazendo a mesma coisa, levando para as pessoas, a palavra de fé, quem crê, amém, graças a Deus, que, sejam abençoados, serão abençoados, naturalmente, não precisa merecer não, mas pela fé, na palavra, na promessa de Deus, vão ser abençoados, com certeza, já são abençoados, porque creem, mas quem não crê, paciência, no caso de Azaf, o profeta, ele confessa, quase que os meus pés, se desviaram, nos meus passos, quase, faltou pouco, para que se escorregassem, faltou pouco, Deus teve compaixão dele, porque ele, era fiel e leal a Deus, então, amiga e amigo, avalie a sua vida, não fique, olhando, para os mundos e fundos, que o mundo oferece, não, que o diabo oferece, o diabo oferece, poder, e a sua glória, veja só, o diabo oferece, poder, e a sua glória, a glória do poder, nós falaremos, a mais, a respeito disso amanhã, dando continuidade, a essa mensagem, se a nossa esperança, em Cristo Jesus, só vale, para esta vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes, da face da terra, graças a Deus, por esse alerta, quem tem ouvidos, para ouvir, ouça, o que o Espírito Santo diz, Deus abençoe a todos, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, amém.